Até eu mostrei um dia desse pro professor meu, aí ele falou, esse aqui é questão legal, não sei o quê, foi de que livro? Eu disse, não, é da plataforma que eu assino. Aí ele falou, ah, muito boa, que era uma questão que tava com nível bem bom. E eu tinha errado a questão e no comentário tinha dizendo, ele fez, ó, isso é um nível mais avançado e tal, mas a questão tá muito bem elaborada. Aí ele me explicou.